Oi gente, eu sou a pastora Viviane, essa é mais uma conferência do Reino em Pessoa. Eu estou tendo o prazer de participar com alguns amigos, com alguns irmãos, falando sobre esperança nesses tempos difíceis, nesses dias que nós estamos enfrentando, que tem sido memorada como uma noite longa. Eu quero pensar com vocês nesse encontro de hoje sobre uma afirmação do apóstolo Paulo em que ele diz que o cumprimento da lei é o amor. Muitas pessoas tentaram pensar o amor, repensar o amor nesses dias que nós estamos vivendo. A gente ouviu algumas mensagens apontando o que seria a manifestação do amor, o que seria o próprio amor, como o amar é o cuidado. Nós encontramos alguns filósofos contemporâneos ou filósofos contemporâneos pensando que o amor é a ausência do medo e foi muito importante também ouvir. Alguns pensando que o amor é coragem, que amar é ouvir. E o apóstolo Paulo fala que amar é cumprir a lei. Quando ele aponta para os romanos dizendo que amar é cumprir a lei, ele está fazendo uma relação com o contexto que eles estavam vivendo onde os judeus queriam apontar qual era o caminho para a salvação. E apontar que o caminho para a salvação seria a observação da lei. Tanto para os judeus como para alguns gentios recém-convertidos, a observação da lei era o caminho para a salvação. Respondendo a essas questões e a essas demandas, o apóstolo Paulo escreve o maior tratado de salvação que se encontra no texto sagrado. Ele aponta para a justificação pela fé, ele aponta qual seria esse caminho para a salvação. E ele diz, vocês preocupados em cumprirem e observarem a lei, saibam que o cumprimento da lei é o amor. Nós nos pensamos amáveis, nós nos pensamos amorosos, a gente ama a nossa família, a gente ama o amor da nossa vida, a gente ama os nossos filhos, a gente ama os nossos amigos, a gente ama a Deus, a gente ama os nossos, a gente ama quem concorda com a gente, a gente ama quem anda com a gente, a gente ama quem anda com a gente, a gente ama quem pensa de acordo com aquilo que a gente pensa, quem vive a vida de acordo com aquilo que a gente vive. Mas o apóstolo Paulo está falando de um amor Que só os nascidos desse amor São capazes de amar Amar alguém que ama outro Deus Amar alguém que pensa diferente de mim Amar alguém Que pensa a vida diferente Amar alguém que vive a vida diferente Alguém que é o outro Alguém que é o meu inimigo Alguém que é de outro partido Alguém que é de outra igreja Alguém que é de outra religião Alguém que é de outro país Alguém que vive uma realidade completamente diferente E totalmente desamável Porque Nosso caminho é sempre numa necessidade De ser aceito De ser amado, de ser acolhido E de identificar quem não é amável Quem não é digno de ser amado Quem não é digno de ser acolhido Quem não é digno do amor de Deus Quem não pode ser alcançado por esse evangelho Deus Nos envia o amor Na medida do seu amor E na medida do amor de Deus Esse amor se revela E nos convida A nascer de novo De uma nova natureza A natureza Daquele que é o amor O amor Que nos faz pacientes O amor Que nos faz Amorosos O amor Que nos faz Saltar de alegria Diante da justiça E se entristecer Diante da injustiça O amor Que não busca Somente os nossos interesses O amor Que sofre O amor Que crê O amor Que suporta O amor Que diante De um fato Que clamava Pela observação E pela prática da lei Diante de uma mulher Que merecia ser apedrejada Esse amor Decide Liberá-la de volta Para a vida Livre Esse amor Que diante De um fato da lei Que obrigava A não curar um homem Porque era sábado Decide No caminho Intervir E dizer que aquele Era o dia Do seu milagre Da sua cura Porque Não é um homem Por causa da lei É a lei Por causa do homem Não é a bíblia Não é um homem Por causa da bíblia Mas a bíblia Por causa do homem Esse mesmo amor Decide Se revelar Para alguém Que poderia Receber uma revelação Porque estava Em outra classe De cidadão Que era mulher E esse amor Senta com mulher Conversa com mulher Encontra com mulher Caminha com mulher Só quem é nascido Dessa natureza Entende Por que o amor Lava o pé De alguém Que o entregaria A morte Só quem é nascido Dessa natureza Entende Por que o amor Se deixa lavar o pé Por alguém Que o trairia Esse amor Se entrega a lei E a lei Mata o amor Só que o amor Ressuscita E o amor Sujeita a lei O amor Sujeita a lei E sujeita os profetas E é nesse caminho Desse amor Que ele nos Intima a continuar Ele diz Caminha Caminha anunciando Caminha ensinando Caminha batizando Porque é no caminho No caminho Que ele encontra Os discípulos No caminho Que ele encontra O apaixonado E amante da lei Apóstolo Paulo É no caminho Que ele ordena Que a gente caminhe Que a gente se encontre Porque Amar Ainda que Alguém que não queira Caminhar com a gente Ainda que alguém Seja diferente da gente Amar É continuar caminhando Porque a direção O aio O modelo A sombra Pode ser a lei Mas o caminho É o amor Deixe-me 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 Amar